Se preciso for ele vem com o sol, mas ele trabalha no palão da lua Se preciso for ele vem com o sol, mas ele trabalha no palão da lua Se preciso for ele vem com o sol, mas ele trabalha no palão da lua Se preciso for ele vem com o sol, mas ele trabalha no palão da lua A lua no se abrindo da telora, queijo da teia hoje que responde agora A lua no se abrindo da telora, queijo da teia hoje que soa agora A lua no se abrindo da telora, queijo da teia hoje que responde agora A lua no se abrindo da telora, queijo da teia hoje que responde agora A lua no se abrindo da telora, queijo da teia hoje que responde agora A lua no se abrindo da telora, queijo da teia hoje que responde agora A lua no se abrindo da telora, queijo da teia hoje que responde agora Música 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 Música